A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Luiz Bezerra, diácono irmão Luiz Bezerra, e esse é o seu programa, programa EBD em dia, e hoje vamos tratar sobre um tema importante, o tema geral da lição desse trimestre, os ataques contra a igreja de Cristo, e hoje especificamente estamos trabalhando a lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, irmão, hoje professor você tem uma oportunidade, não de tentar convencer os seus irmãos em Cristo, seu público, que Deus existe, mas de provar, através também usar a ciência, para mostrar que as obras de Deus manifestam a sua criação, e que a ciência atesta que Deus existe, os grandes homens, os grandes pensadores sabem que Deus existe, e a igreja reconhece Ele como Senhor, como Pai, como Criador, como Salvador, Ele é nosso tudo, a Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega, vamos falar basicamente sobre esses assuntos. E comigo, nessa oportunidade, está o meu irmão em Cristo, diácono irmão Eliezer, ali da Estrada Nova, nos dando a honra da sua visita estar conosco, e vai trabalhar conosco com esse tema, que Deus possa te abençoar, que você do outro lado possa ser edificado, abençoado, você líder, professor, irmão em Cristo, que tem sede da palavra de Deus, que possa ser abençoado. Nesse momento, eu vou levar a Deus uma palavra em oração, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre esse tema. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela presente oportunidade, agradecemos ao glorioso Espírito Santo que está conosco, agradecemos aos nossos irmãos de Cristo, Senhor, que estão do outro lado, Senhor, para aprender a Tua palavra, um pouco mais da Tua palavra, entender um pouco mais a dinâmica, Senhor, da Tua grandeza, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Presbítero e irmão Eliezer, tudo bem? Nosso coordenador da Escola Dominical do nosso campo, do campo Eclesiástico de Jaraguá do Sul, sob a presidência do pastor Cláudio Caetano, é claro, todos os trabalhos aqui, agradecer a pessoa do pastor Cláudio Caetano, do pastor Gilson, pela confiança, pelo crédito, pela aposta nesse trabalho. Muito obrigado ao senhor, aos senhores, por tudo que está acontecendo, só está acontecendo porque os senhores acreditaram nessa ideia. E nós estamos hoje, irmão Eliezer, na quinta lição, quinta lição, que vai ser ministrada no dia 31 de julho de 2022, que fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Paz do Senhor, irmão Luiz, que alegria imensa estarmos aqui, né? Nessa lição maravilhosa, nessa lição aí que contém lições preciosas, né? Já estamos acompanhando as lições, já estamos na lição 5, então é um privilégio, é uma oportunidade, como o irmão frisou no início, é que nós estarmos aprendendo a palavra de Deus com lições tão atuais, né? Aleluia. Irmãos, a sutileza do materialismo e do ateísmo, né? Nós não temos a prepotência de dizer, óbvio, corrigir algumas coisas, prepotência, irmãos, de querer provar a existência de Deus. Deus não precisa que nós o provamos que ele existe. Nós não temos a prepotência de abrir um tema tão grande e fechá-lo. Nós não temos essa intenção. Mas sim, professor, a dar algumas dicas, porque a lição, ela vem bem embasada. Dar algumas dicas, alguns start que você possa usar dentro da sua classe para ser benção. Deixe-se ser usado por Deus, porque Deus quer te usar nesse momento. Seja edificado por Deus, edifique, ajude a edificar o corpo de Cristo que o Senhor te entrega todos os domingos de manhã para você ministrar, para você pastorear aquele momento. Seja um profeta de Deus nessa oportunidade. E a nossa lição, irmão Jack de Molias, é... Nosso textuário, o Senhor pode ler para nós? Isso, vamos ler lá Romanos 1 e 20. Vai dizer assim nosso textuário. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade prática. Olha só, a nossa verdade prática. Olha só que tremendo, né? Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado, de olhos cegados por Satanás. Vamos falar muito sobre a questão do coração endurecido, né? Aleluia. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada em Romanos. Romanos, capítulo 1, dos versos 18 ao 23. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar aí na sua lição, na sua Bíblia. Romanos 1, 18 ao 23. Vai dizer assim. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répites. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, meus queridos. E importante é frisar os nossos objetivos da nossa lição, os objetivos da lição, é claro. Um, primeiro, conceituar o materialismo e o ateísmo. Dois, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. E três, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Também tem mais um ponto, desculpa. O quarto ponto é afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Irmãos, nós vamos à nossa introdução. Nessa lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são como duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo quanto do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã, tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação à nossa fé. Mesmo que os que não acreditam, o desdenho dela. Primeira pedra, 13 e 15. Isso inclui os materialistas e o ateístas. Aliás, isso mesmo. Só citando aqui para os nossos amados professores que estão assistindo a essa aula, se preparando. Então, é importante que você, naquele ponto onde fala, nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo quanto do ateísmo. Então, é importante que você faça um breve histórico. Pesquise. É uma lição muito ampla, irmão Luiz. É uma lição muito ampla, muito profunda. Tem muitos materiais a pesquisar. Tem que ter muito cuidado ao pesquisar. Então, sempre tenha muito cuidado a pesquisar essas fontes. Mas traga para a sala de aula esse breve histórico do materialismo. E exponha os seus alunos num breve, seja rápido e objetivo, esse breve histórico. Também pontuando ali, onde fala do neoteísmo. A nossa lição vai falar de materialismo e ateísmo. E ali vemos, já na introdução, falando de neoteísmo. O que é esse neoteísmo? Neo, que quer dizer novo. Ou seja, uma atualização do ateísmo. E aí você também pode pesquisar. Nós temos o nosso livro de apoio do professor. Você pode pesquisar nesse livro. É muito profundo o que o nosso comentarista traz ali no livro. Irmão Luiz, eu achei algo tremendo. Eu não sabia, particularmente, quando eu fui estudar essa lição, esse neoteísmo, esse despertar do neoteísmo, ele é um despertamento bem recente, digamos assim. Esse despertamento, ele teve início ali depois do ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro. Então, veja só. É algo muito interessante. Então, você pode trazer para a sala de aula, despertar o interesse dos alunos. É importante nós frisarmos, Luiz, que o professor, ele não vai explicar para o aluno a lição. O aluno não vai sair ali da classe entendendo tudo o que vai estar escrito na lição. Mas é importante que o professor deixe aquele desejo no coração do aluno de chegar em casa, pesquisar, durante a semana, ir atrás, pesquisar. Meu, eu não sabia disso, irmão Luiz. O irmão Luiz foi lá e ministrou. Olha só, eu vou pesquisar mais a fundo. Eu vou ir conhecer mais a fundo sobre esse assunto. Eu vou me aplicar mais na palavra de Deus. Então, esse é o objetivo do professor em sala de aula. Aleluia. E falar, nós logo, logo vamos chamar o nosso break, o nosso breve intervalo, mas falamos sobre esse ponto, materialismo e ateísmo. É contraposto a nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que estamos esperando. Então, como que eu toco em algo que não existe? Se a fé, a fé diz para nós ter a certeza. E Jesus é tão infácil, ele diz, olha, se for essa tua fé, for o tamanho de um grão de mostarda, é tão pequenininho, mas se aquilo ali estiver como se fosse firme na tua mão, se você acreditar, vai acontecer. Então, a fé se contrapõe a qualquer tipo de materialismo. Naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, a fé vai muito além, irmãos. A fé chama a existência daquilo que não existe. Aquilo que não existe. E o ateísmo, irmãos, eu até aqui estava observando, irmão Eliezer. O cabra, o homem, a mulher, que se esforça para se chamar de ateu, ele tem que ter muita fé. Mais fé do que nós cristãos para crermos em Deus. Porque toda a natureza, toda a ciência, tudo, 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 irmãos, condiz para uma criação. Eles chamam, muitos cientistas chamam de um ser supremo, uma criação projetada. Eles não dão, eles não dão, estou dizendo que foi um Deus, um ser que criou. Porque eles chegam à conclusão de que Deus, de que onde vivemos, o nosso corpo, a nossa vida, partiu de um homem inteligente. Não foi mera obra do acaso. E até instigo, você, professor, eu assisti. Deus não está morto, um. O filme é fantástico, é fantástico. Relata de forma científica e histórica, aquele rapaz, ele relata de forma detalhada como que é impossível ignorar a presença de Deus em toda a criação. Nós vamos rapidamente chamar o nosso primeiro break e já, já estamos de volta com a sua EBD em dia. e já estamos de volta do nosso breve intervalo. E comigo, nessa oportunidade, o Diácono e o irmão Eliezer, coordenador-geral da Escola Dominical do Campo de Jaraguá do Sul, nos dá o privilégio da sua visita. Está trabalhando um tema importante nessa tarde, materialismo e ateísmo. A sutileza dessas duas filosofias para a Igreja de Cristo nos últimos dias, nos dias atuais, na verdade. E nós vamos ver agora no ponto 2 e o ponto 3, irmãos. O ponto 2 fala sobre as raízes do materialismo e do ateísmo. E o ponto 3, os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Exatamente, irmão Luiz. Vamos continuar aqui, então. Então, o subtópico 1 vai falar da consequência do pecado. Então, só apontando alguns assuntos importantes que o professor deve se ater ali, o ateísmo é uma consequência da queda. Você, professor, pode trazer, mais aprofundado, dentro do tempo da sua lição, trazer quais são as consequências da queda e aí englobar o que traz o ateísmo, onde que entra o ateísmo, o porquê que gera o ateísmo. Também algo que eu destaquei aqui na lição, mais ao meio da lição, a criação, irmão Luiz, revela o Criador. Isso é uma verdade muito real em nosso meio. A criação revela o Criador. E aí você pode citar vários exemplos, por exemplo, Salmos 19.1, os céus manifestam a sua glória. Você pode ali trazer vários exemplos da criação revela o Criador. Então, você tem que entender que você está numa linha da tua lição da consequência do pecado. Então, você precisa trazer quais são as consequências do pecado trazendo ao ateísmo. E, por último, falando ainda sobre a consequência do pecado, citando Marcos 7.21, você pode também adentrar falando sobre o coração endurecido, que pelo engano do pecado, pela causa do mal que há na vida do homem, inclusive é a fonte da mente egoísta, materialista e ateia. Então, é preciso nós estarmos sempre ligados no que Deus tem para as nossas vidas. O nosso subtópico 2 vai falar da cegueira espiritual, que é também uma consequência. Está tudo junto. A queda, o pecado, a cegueira espiritual. Então, o pecado é uma causa primária da incredulidade humana. E, consequentemente, é a fonte do materialismo e o ateísmo. Mais abaixo, o nosso comentarista, ele vai citar Paulo ali, falando aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4 e 4, onde ele vai dizer que o Deus, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essa cegueira espiritual, essa cegueira que cega os olhos do homem a partir do momento que ele começa a flertar com o pecado, que ele começa a flertar com as coisas que não agradam a Deus. Então, é muito interessante essas raízes do materialismo, do ateísmo. Irmão Eliezer, sobre a cegueira, o mundo, a Bíblia diz que, na ciência do mundo, o mundo não conheceu a Deus. Vamos, há 20, 22 anos, praticamente, que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, vamos, fala sobre os olhos, as escamas que se abrem, o Deus desse século que segue o entendimento dos homens. Vamos, isso para nós parece um bordão, até, irmão Eliezer, é até simples, mas a primeira coisa que aconteceu, uma das coisas mais mágicas que aconteceu comigo na conversão, foi abrir-se os olhos espirituais. Obviamente, todo homem, todo ser humano, jovem, velho, adulto, ele tem a sede por Deus, do sobrenatural, do místico, que é a alma que grita por sede, de voltar a Deus. A gente sempre tinha isso, mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus na igreja onde eu estou até hoje, irmãos, a primeira coisa que eu fazia no meu coração, o professor também fala isso sobre o Deus do Céu Cegado, não tem medo das pessoas, como eu não vi antes? A salvação era tão fácil. E aí que entra, quando depois entra a questão do primeiro amor, eu estou entrando em algumas questões aqui, de você falar de Jesus para todo mundo, irmãos. Porque eu queria, na minha mente, abrir a cabeça das pessoas, com o serrote, e colocar aquilo que eu tinha recebido dentro do coração dela, mas eu não conseguia. Então, me torneia até chato. Jesus chama, vem para a igreja. Na igreja, algo acontece. Lá, Jesus liberta. Jesus abre o entendimento das pessoas. Eu era cego, agora eu vejo. Eu não entendi, agora eu entendo. Eu fui liberto. Na verdade, a libertação que eu tive foi do império das trevas. Cego, irmãos. Então, esse mundo, as coisas espirituais, espiritualmente, professor, se discernem. Então, fale isso, irmão. Você vê todos os irmãos sentados na igreja. Aqui é muito legal, muito bonito. Então, falar sobre cegueira espiritual é quase que chovendo molhado. Mas, para quem um dia foi cego e passou a enxergar, isso é extraordinário. Então, espiritualmente falando, o mundo, irmãos, não entende as coisas que são de Deus. Mas, a própria natureza, irmão Eliezer, vem falando ali, professor, o Salmo 19, ele é lindo. Ele é lindo. E eu queria até abrir um parênteses para falar sobre o Salmo 19, irmão. Fala que o firmamento, se não me engano, anuncia a glória de Deus. Os céus manifestam a sua glória. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mãos, a própria natureza, irmãos. Porque, na verdade, pela ciência, irmãos, você não cria alguma coisa do nada. Nada cria nada. Nada não dá nada. Você não... Não existe até hoje... Vamos falar... Não sei se eu vou entrar na questão do próximo tópico, sobre a evolução das espécies. Charles Darwin, antes de morrer, ele se retratou, irmão. Você sabia disso? O quanto ele foi infeliz, ele era um judeu, mas, quando ele tentou se retratar, as ideias dele já tinham sido pegas, já tinham sido expostas, já tinham ido para frente, mas não foi isso que ele... Não era nisso que ele acreditava. Ele soube depois que nada não gera nada. Vida gera vida. Deus é o dono da vida que deu a vida aos homens. Deus proporcionou a nós, homens, a sua criação. E, nas mínimas coisas, nas mínimas coisas, Deus manifesta a sua glória, a sua propriedade. E você começa a olhar para coisas tão simples, coisas tão simples, que parecem ser extintos, mas não são, irmãos. Eu estava vendo, de vez em quando, quando eu olho, eu tenho dois cachorrinhos, e aí, de vez em quando, eles... Sabe quando... Para mim, me chama a atenção, irmão. Quando ele tem dor de barriga, ele come o matinho. Mas a mãe dele não... Porque sabe o que faz bem para o estômago? E aí, eu me pergunto, quem ensinou esse indivíduo que ele precisa comer aquilo, que aquilo vai fazer bem para o estômago dele? É extinto? Exatamente. Igual o João de Barro, que faz uma casinha tão perfeita. Mas o pai e a mãe dele não foram ensinar eles que tem que fazer a casinha daquele jeito. Irmãos, são coisas simples, irmãos. Se você for parar para pensar, te chocam. Aí você olha para cima, existe um Deus. E a Bíblia toda, né, irmão? Está cheia de exemplos. É o próprio Jesus, né? Eu imagino se uma das noites não amanhecesse, ficasse por seis horas, a terra parasse de novo. Imagina o frio, imagina o caos, imagina o desconforto. Irmãos, Deus é milimetricamente perfeito em toda a sua criação. Glória a Jesus. Que benção, né? O próprio Jesus lá, Mateus 25, 34, irmão Luiz. Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Então, ele faz questão que o homem olhe para a natureza, olhe à sua volta a revelação de Deus, né? Para que essa cegueira não esteja mais entre ti. Então, ainda falando de cegueira, 2 Coríntios 11, 14, vai dizer que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, essa escama para enganar o homem. Tampando os olhos do homem. Mas essa condição do homem, em partes, é por causa da queda do Éden. Em partes, não, totalmente. Em partes, a Bíblia diz que homens que conheceram a glória de Deus, que viram a glória de Deus, para justificar as suas vidas pecaminosas, irmão Lieser, professora, aborda-se aqui, é mais fácil eu me esforçar para que Deus não exista, para que a vazão dos meus pecados não seja condenada. Então, eu ajunto mais uns 4, 5 desafortunados ou com as mesmas ideias que as minhas e vamos criar uma linha de pensamento. Deus não existe, mas a Bíblia diz que os olhos dele estão como chama de fogo sobre todas as terras. sobre toda a terra. E tudo ele vê, tudo ele contempla, ele esteve no passado, ele está no presente e está lá no futuro. Ele conhece as obras dos homens, sabe os pensamentos, a palavra de Deus diz que ele sonda os corações. O Salmo 139 diz que ele sonda o meu coração. Ele sabe as intenções, tudo ele conhece. Então, meu querido professor, insista, Deus é soberano. um dos atributos de Deus é a... Se eu não me engano, nós temos três atributos principais. Tudo ele vê, tudo ele pode, tudo ele sabe. Então, tudo ele conhece, toda a ciência, a sabedoria bate continência para ele. Então, irmãos, os padrões de Deus não estão no câncer. e a Bíblia diz que em 2 Coríntios 4 e 4, o texto diz, olha, nos quais o Deus descegou o entendimento dos incrédulos para que não os lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Vamos, Moneza. Meu Deus, que tremendo. Vamos para o nosso tópico 3, para os supostos das doutrinas materialista e ateísta. Nosso subtópico 1 vai dizer que é da negação da existência de Deus. Bem aquilo que nós estávamos falando, irmão Luiz, como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como única realidade possível. Por isso, é evidentemente que tanto um quanto o outro tem como pressuposto as suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem firmar suas provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Olha só, irmão Luiz, o que o nosso comentarista coloca aqui também. Olha só. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece a razão dos fatos cientificamente provados. Por quê? Porque a natureza por si só ela prova a existência de Deus. Eu costumo dizer, certa feita, um pastor, ele disse assim que um ateu, irmão Luiz, ele precisa ter muito mais fé para não crer em Deus do que ter fé e acreditar em Deus. A própria ciência, vai falar o próximo ponto sobre a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin. A própria ciência, irmãos, é uma tese. Ciência é pesquisa, pesquisa, pesquisa. A própria ciência derruba a questão da teoria da evolução das espécies porque não existe meio termo, porque não existe, como eu disse no começo, nada gera nada. Vida, mas sim gira. Vida gera vida. Exatamente. Nós vamos, nós vamos, mais um momento, mais um pequeno intervalo e já já nós vamos para o último ponto da nossa conclusão. Mãos, olha, não podemos nos aprofundar tanto num tema tão relevante. É só para você, professor, entender e trabalhar melhor essa lição na sua classe. E já já nós estamos de volta. Deus abençoe. Olá, pessoal. Quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul e todas as quintas-feiras nós temos aqui a noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco desta reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Para o nosso último bloco, tentamos pincelar algumas questões importantes, professor, para você, irmão, amigo, amado, irmão em Cristo, para você poder trabalhar dentro da sua sala de aula. Algumas temáticas, algumas referências estão na lição. É importante. Sempre aborde a questão histórica, a questão atual, de repente, se você puder, a questão futura também, sobre o aspecto bíblico, é claro, aspecto bíblico, às vezes histórico. E sobre esse tema, irmãos, estude, estude, porque de repente você tem alguém lá na sua classe que, geralmente sempre tem, alguém que é um professor da área, alguma coisa, não que você precise dominar o assunto, mas que a tua plateia sinta que você tem segurança, que você pesquisou. se você não souber, não tenha problema, diga, olha, sobre essa resposta eu não tenho, não enrole, não faça um embromation, diga que não sabe, mas que vai pesquisar e vai ajudar o irmão naquela questão. Geralmente, quem pergunta, às vezes, até já sabe a resposta, né? Mas não tem nenhum problema, irmão, seja sincero, seja verdadeiro na sua ministração e, com certeza, irmão, deixe Deus te usar porque vai ser uma benção do céu. Irmão Elisério. Exatamente, irmão Luiz, e é importante nós passar aqui também para os nossos professores, quando ele for estudar, principalmente nessa parte onde fala da negação de que o homem é o ser singular, é, nosso livro tema, o nosso comentarista, ele traz bem esmiuçado essa questão, a doutrinação, irmão Luiz, quem que foi o patrono da doutrinação nas nossas escolas seculares? Paulo Freire. Se você for pesquisar a raiz, aonde que sai essa raiz, totalmente do marxismo, aí você entra no marxismo, no gramsciano, fontes totalmente que trazem, e aí você deve lembrar, você estudou, você sabe o que você aprendeu nas escolas, você conhece muito bem o que você aprendeu essa doutrinação. Paulo Freire, ele fez um estrago tão grande, irmãos, de 15, 20 anos atrás, ele empobreceu de uma forma culturalmente tão grande as nossas escolas, a nossa grade curricular, que foi só o sangue de Jesus Cristo, irmão, estamos recuperando essa geração, mas vai demorar para colocar nos eixos, irmão, mas graças a Deus, irmãos, que entendemos e jogamos esses livros, mas ainda tem muita coisa dele ainda no processo, mas graças a Deus que esse homem foi destituído, era um agente do, não vou entrar em questões aqui, que é uma alma também que precisa do nosso amor, do nosso apreço como ser humano, mas graças a Deus, irmãos, mas totalmente voltado para o lado esquerda, do lado socialismo, do lado marxismo, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Isso mesmo, então, professor, fica aí a dica, não deixe de falar, não deixe de instruir os seus alunos sobre isso. Vamos para o nosso último tópico, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Qual que é a sua posição como cristão, qual que é a minha posição que eu devo agir diante do ateísmo, diante do materialismo? Primeira delas, nosso subtópico afirmando as verdades da Bíblia. É com a Bíblia, meu irmão, é com a Bíblia, não é com livros, não é com estudo, tudo o que você precisa para responder, irmão Luiz, infelizmente, hoje, muita gente está perdendo tempo com balelas, vamos dizer assim, com grandes filosofias para tentar explicar alguma coisa, está esquecendo do seu manual de vida à Bíblia sagrada. Então, é muito importante, ali vai dizer assim, é na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Quando você for pesquisar em livros, quando você for na secularização, você pode, uma hora ou outra, encontrar erros. Então, na Bíblia, meu irmão, minha irmã, você sim, não estou falando aqui que você não pode jamais se aprofundar em alguns estudos, já até citamos aqui exemplos para você se aprofundar em estudos, mas não deixe a Bíblia de lado, use a Bíblia como base, como base da sua fé. Continuando ali, mostram Deus como criador, as escrituras mostram Deus como criador, Gênesis 1, e criou Deus, os céus e a terra, já começa ali, falando, irmão Luiz, então, mais à frente, vai falar assim, é pelas escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso salvador, o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, é lindo isso. Irmãos, nós somos seres imperfeitos, tentando melhorar a cada dia com a ajuda do Espírito Santo, para irmos morar no céu. O homem, quando é destituído do Éden, irmãos, ele perdeu, ele se desconfigurou. E Cristo, Jesus, o segundo Adão, o homem perfeito, ele veio e restaurou, implantou dentro de nós o jardim. Professor, aborde sistemas. a Bíblia nunca foi, nunca será um manual de respostas aos questionamentos sobre a pessoa de Deus. Ponto. A Bíblia, sim, é um manual, uma bússola que está guiando o homem de volta para o céu, para o retorno a Deus. Bom, escrita, sim, por homens falíveis, homens com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas que a gente, mas sim instrumentos de Deus para a nossa vida. A Bíblia, toda ela é embasada no Antigo Testamento, no Hebraico, no Aramaico, no Hebraico original, e também no Novo Testamento, no Grego e no Aramaico, se não me engano. Ela é conjunta e ela é aceita pelo cano judaico, no Antigo Testamento e no Novo Testamento feita a seleção. Então, irmãos, é o que Deus reservou, separou para que eu e você atentemos nessas palavras para herdar a vida eterna. Simples, irmãos. Agora, Deuteronômio 29, 29 diz, as coisas reveladas são para nós e para os filhos dos homens e as encobertas para o Senhor nosso Deus. Não tem tanta pergunta que eu também quero fazer para o Senhor que, com certeza, eu vou ter todas elas respondidas naquele grande dia. Por até então, eu vou me esforçar e chegar lá, e eu vou me esforçar em ler esse livro, entender e aplicar ele da melhor forma possível. Bom, embora não seja isso que nós esperamos para descobrir Deus, a Bíblia revela a Deus, irmãos, da forma que Ele quis se revelar para nós. A nossa mente humana, as faculdades humanas, elas não suportam ou não alcançam a grandeza de Deus. A Bíblia diz que em parte vemos e em parte profetizamos, mas o veremos face a face como Ele é naquele dia. Então, irmãos, você, professor, defenda a sua fé, instigue seus alunos a defenderem a sua fé e dizer que não precisamos de muitos esforços para provar Deus, porque Ele é autoprovável, Ele existe, Ele é autoexistente. E aí vão te perguntar, mas se Deus existe, fazendo o uso correto da razão, como aquelas perguntas bem capriciosas, pois se Deus existe, por que de tantas guerras? Por que de tantas mortes? Por que de tanto homicídio? Por que de tanto estupro? Por que de tanto aqui isso? Irmãos, o pecado foi tão destrutivo, irmãos, no Jardim do Éden, que toda a raça humana e toda a natureza é impactada e sofre os efeitos ainda, irmãos. Como é que isso é resolvido? Quer dizer, já foi resolvido. É só você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus e aceitar Ele como o Senhor e salvador da sua vida. Aí você vai passar a ter uma nova história, uma nova vida. Você vai passar a ser uma outra pessoa. Aí muitos dos seus problemas serão resolvidos, irmãos. Ou praticamente todos. Você está em contato. Você vai lutar com Deus. Lutar em Deus para até aquele grande dia, irmãos. E tem coisas que são básicas, suficientes para nós, irmãos. Nos esforcemos, né? Então, a maldade, tudo que está aí fora, irmão, é resultado da maldade do homem. Satanás está agindo em corações endurecidos. Professor, fala isso na aula. O coração dos homens, homens perversos, homens malignos, demônios principais estão trabalhando o coração de homens e de mulheres para implantar o seu governo, a maldade, toda sorte de pecado e toda sorte de ofensa contra Deus. Mas nós estamos aqui. Nós, a igreja de Cristo, dizendo, Jesus vem. Enquanto nós estivermos aqui, a semente do bem será plantada, o evangelho será pregado. Nós não seremos assim. Nós faremos diferentes em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Fazendo o encerramento da nossa lição, nossa conclusão, vai falar assim, como crentes, mais à frente ali, como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade e nem tampouco negá-la. Mais à frente vai falar também, somente o evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e o ateísmo. Então, é somente, não é eu, não é você, é somente o poder do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, somente a palavra dele, somente, como nós falamos anteriormente, essa cegueira, ela vai cair em nome de Jesus. Eu citei, há dias passados, Apocalipse 3,20, falamos aqui de cegueira, coração endurecido, onde vai falar, eis que estou à porta e bato. se alguém ouvir a minha voz. Quando falamos de cegueira, também estamos falando de ouvidos cerrados, falamos de pessoas que não ouvem mais o bater na porta, ou não estão tendo mais discernimento de quem está do outro lado batendo. E, às vezes, sem discernir, achando que é Jesus batendo do outro lado. Estão abrindo a porta, estão abrindo a porta do seu coração para outras coisas, para Satanás, disfarçado de luz, na qual nós citamos aqui também nessa lição. Então, tenha cuidado, tenha vigilância, não deixe jamais de que seus ouvidos fiquem trancados, que seus olhos fiquem cerrados. Estamos vivendo dias difíceis, aonde você pode estar bem hoje, na perfeição com Cristo, aos pés, face a face com Cristo, mas amanhã, se você não vigiar, se você não cuidar, se você não está debaixo da potente mão de Deus, sendo dependente de Deus, o inimigo, ele pode estar à espreita. Tenhamos esse cuidado. Professor, a temática, em alguns casos, irmãos, se você tiver alguma dificuldade, falando para os irmãos do Campo de Jaraguá do Sul, tiver alguma dificuldade maior sobre o tema, pode entrar em contato com o Diácono, irmão Eliezer, e em alguns casos, se for necessário, depois de fazer um intercâmbio de professores também, não é nenhum problema, irmãos, eu não me sinto confortável em estar sobre esse tema. O senhor pode me ajudar? com certeza a coordenação vai estar ajudando, mandando um professor lá para te ajudar, não tem nenhum problema, irmãos, e vai ser benção, vai ser vitória da parte de Deus. E você, na sua congregação, ou na sua igreja, igreja com a irmã, de outros locais, se não se sentir confortável você, professor, em ministrar sobre um tema importante, até qualquer um desses peça ajuda, ou diga, olha, sobre esse tema eu não conseguiria trabalhar, não tenho autoridade sobre esse tema. E aí, passe a bola para o seu colega, convide alguém para te ajudar, caia em pesquisas também, vai ser uma benção, querido. Só não chegue na frente do seu público, irmãos, querendo passar ideias suas que você acha, não. Fale a palavra, fale de ciência, fale, se de repente tiver uma experiência, cuidado com os testemunhos, tá? Uma experiência pessoal é válida, mas até certo ponto, tá? Cuidado com essas questões, e vai ser, e é uma benção, vai ser uma benção, querido. Deus abençoe, queria agradecer, mais uma vez, Eliezer, Eliezer, nessa oportunidade, eu que agradeço, não vai faltar mais oportunidade de estar conosco, né? E queremos, nesse momento, pedir para que, mais uma vez, você dê um joinha, compartilhe, porque você acha que vai ser benção, ajuda a divulgar o trabalho, ajuda a divulgar os trabalhos da igreja também, aqui em Jaraguá do Sul, e vai ser, e tudo é uma benção. Exato. Queria pedir para a irmã Eliezer fazer uma oração nesse momento, deixar agradecendo, para nos despedir dessa oportunidade. Amém. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse momento que estivemos aqui. Amado Deus, querido Pai, te louvamos, Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui aprendendo a Tua Palavra, compartilhando, Senhor Deus, dos Teus ensinos, Pai, da Tua Palavra, que possamos a cada dia, como bom soldado, estar cada vez mais preparados com as armas, Senhor Deus, que o Senhor colocou à nossa disposição. Que nós possamos a cada dia, Senhor Deus, ser dependente do nosso comandante geral, do nosso comandante, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, a cada dia, Senhor Deus, estar na Sua dependência. É o que nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo, meu Pai. Obrigado, Jesus. E esse foi mais um programa EBD em Dia, da Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul. Deus abençoe e até a próxima. Até mais. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto